Fala aí galera do meu canal, beleza? Aqui quem fala é o Dante E bom galera, no vídeo de hoje aí eu vou estar com o vídeo aí divulgando o servidor Um servidor novo aqui, que eu já tinha divulgado aquele servidor lá, NECCRAFT Só que ele fechou, tá ligado? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o ARC Se eu não me engano ele tem PLOTME também, ele tem... Aí, ele tem PLOTME, viu? Ele tem PLOT E galera, entre no servidor, esse servidor aqui é muito bom, cara Na primeira vez que eu entrei, ele tava muito deslagado E na primeira vez que eu entrei também, que foi hoje O cara já fez um drop e olha o quanto de dinheiro que eu tô já, ó Tô com dinheiro pra caramba, tá ligado? Olha quantos negócios aqui que eu ganhei no drop, ó Tipo, esse servidor aqui é muito bom, tem admin bom pra caraca Deixa eu mostrar aqui a... As minerações aqui Garra kit Aqui tem o... Tem o... Tem a mineração membro, a mineração aldeão, arqueiro, bruxo, guerreiro e smoker Eu acho que isso aqui é uma mineração Eu não sei Não sei, porque eu entrei hoje no servidor, tá ligado? Não, isso aqui são os kits, ó Te alimento Tá, precisando de que te alimento agora E galera, entre no servidor, vai que agora vai ter um... Tá ligado? Vai que agora vai ter um drop aí Você vai ver caramba também Então galera, o vídeo vai ficando por aqui Foi só pra divulgar esse servidor aqui mesmo Falou, até a próxima e fui! Tchau